Fala aí jovem, eu tô muito bolado, eu tô muito bolado, tô eu aqui, o Deadpool da Kapsk, mano, eu descobri que, pô, pô mano, pô mano, meu ídolo, meu ídolo, meu ídolo, meu ídolo, meu parceiro, qual é, para, mano, na moral, eu descobri que ele, mano, eu descobri que ele tá de bromance com o Ciclope, parceiro, qual foi, só porque o Ciclope é cego, tá se aproveitando do cara, mano, qual foi, pô, logo ele, pô, me inspirava nele pra caraca, pô, mano, na moral, minha inspiração, minha inspiração total é o, pô, o Logan, mano, na moral, o Logan agora, pô, pô, tô me afundando aqui na bebida, descobri que nas HQs recentes do X-Men, pô, o Logan, ele tá em triângulo amoroso, tá, ele, Jim Gray e Ciclope, beleza, ele tá pegando a Jim Gray, mas ele também pega o Ciclope, hein, não dá, parceiro, não dá pra aceitar, tu aceita isso? Eu não aceito, parceiro, eu não aceito, pô, mano, qual é, Marvel, o roteirista da Marvel, não faz isso, não, o personagem é macho, é hétero, não tem forma o personagem disso, pô, tá virando o quê? Tá virando bagunça agora? Que porcaria é essa, mano? Que que é isso? Só eu, 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 eu sou Deadpool, eu sou Deadpool da casa, eu sou versátil, vou falar a verdade, eu sou versátil, mas eu sou versátil, eu sou assim... Entendeu? Eu sou assim, agora o Wolverine, não, o Wolverine, eu sempre tive a imagem dele como um cara másculo, forte, hétero, faz isso com o Wolverine, com o Ciclope, beleza, Ciclope já é bem desde a primeira HQ, é muito cabaço, Ciclope é cabaço puro, agora o Wolverine não, o Wolverine é sacanagem. Olá, meu nome é Itachi, e eu venho te pedir para se inscrever no meu canal, Itachi Live, ou você vai sofrer com mil anos no meu Kenjutsu, se inscreva agora. E é isso, eu quero a sua opinião, o que que você achou? Tá revoltado, querendo eu? Tá triste? Até eu tô muito triste, né? Deixe sua opinião aí no comentário, e é isso, e é novo no canal, tá chegando agora? Se inscreve nesse canal, parceiro, se inscreve agora, se inscreve no canal, não custa nada, cara, nada, nem um real. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau, 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 tchau.